A origem da Força de Submarinos A Força de Submarinos foi criada em 17 de julho de 1914 pelo então capitão de corveta Felinto Terri. Desde aquela época, a Força de Submarinos vem evoluindo e teve os seguintes meios subordinados. Três submersíveis da classe Foca, F-1, F-3 e F-5, o tender Ceará, o submarino de esquadro Maitá e três submarinos classe Tango, Tupi, Timbira e Tamoio, todos de origem italiana. A Corveta Imperial Marinheiro, de origem holandesa, com o propósito de efetuar socorro à tripulação de submarinos. Quatro submarinos classe F-Type, o Maitá, Riachuelo, Rio Grande do Sul e Bahia, primeiros submarinos de origem norte-americana. Sete submarinos das classes GAP-2 e GAP-3, Guanabara, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Amazonas. E o navio de socorro submarino Gastão Moutinho, também de origem norte-americana. E três submarinos classe Oberon, o Maitá, Riachuelo e Tonelheiro, de origem inglesa. A diversificação de submarinos operados nesse período retrata a preocupação da marinha em acompanhar a evolução desses efetivos componentes do poder naval. Com o passar dos anos, equipamentos como os sensores mais modernos, baterias de maior capacidade e o desenvolvimento do sistema de snorkel, contribuíram para que os submarinos de nossa marinha tivessem a capacidade de efetuar operações de ataque a forças navais e ao tráfego marítimo. Operações anti-submarino, operações especiais e operações de minagem. A Força de Submarinos A Força de Submarinos de hoje é composta pela Base Almirante Castro e Silva, pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Axé, Pelos Submarinos Tupi, Tamoio, Timbira, Tapajó e Ticuna, pelo Navio de Socorro Submarino Felinto Perri e pelo Grupamento de Mergulhadores de Combate. Os últimos anos foram particularmente importantes para a Marinha e, em especial, para a Força de Submarinos, pois além de possibilitar a incorporação e criação de novas organizações militares subordinadas, marcaram a fase em que o Brasil iniciou a busca de sua autossuficiência para projetar e construir seus próprios submarinos. A capacitação de nossa Marinha para o socorro das tripulações de submarinos sinistrados, o preparo de nossos mergulhadores para atenderem as necessidades do país em serviços marítimos a grandes profundidades e sua inserção no moderno conceito das operações especiais em prol de uma eventual resolução de conflitos de baixa intensidade. Na área de mergulho, o Centro Hiperbárico foi concebido para formar e adestrar pessoal nas técnicas de mergulho de saturação, desenvolver pesquisas e realizar experimentos e testes hiperbáricos em materiais e engenhos submarinos. A incorporação do Navio de Socorro Submarino Felinto Perri, com o propósito de atender as tarefas de socorro de pessoal e salvamento de material de submarino sinistrado e também apoio ao mergulho profundo, veio capacitar nossos mergulhadores para exercícios mais complexos e com maior segurança. Submarinos Classe Tupi O contrato para aquisição dos submarinos Classe Tupi, com a construção do primeiro na Alemanha e transferência dessa tecnologia, assinalou um marco para capacitação técnica brasileira na construção de submarinos. O Submarino Tupi, incorporado à Marinha do Brasil em maio de 1989, é um dos mais modernos submarinos convencionais em atividade no mundo. Os submarinos Classe Tupi são capazes de atingir altas velocidades em imersão, com baixo nível de ruídos e grandes profundidades, estando aptos a cumprir plenamente todas as tarefas para as quais foram concebidos, conferindo à Marinha uma formidável capacidade de sua zona. No período entre 1994 e 2006, foram também construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro os submarinos Tamoio, Timbira, Tapajó e Ticuna. O submarino Tamoio, incorporado à força de submarinos em dezembro de 1994, foi o primeiro construído no Brasil, marcando nosso ingresso no seleto clube de países que detém esta capacidade. Em outubro de 1997 e dezembro de 2006, com igual sucesso, foram incorporados à Marinha os submarinos Timbira e Tapajó. O submarino Ticuna, o mais novo submarino construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, é uma evolução do projeto inicial da Classe Tupi, e vem consolidar o grande passo do Brasil no caminho da autossuficiência, não só para construir, mas também para projetar os seus próprios submarinos. Navio de Socorro Submarino Felinto Perri O navio de Socorro Submarino Felinto Perri, incorporado em outubro de 1988, completa a relação de navios que integram a força de submarinos. Dotado de recursos para realizar mergulho pela técnica de saturação, até uma profundidade de 300 metros. Dispõe de sistema de posicionamento dinâmico, complexo de mergulho saturado composto por sino de mergulho, câmara de vida, veículo de operação remota, e sino de resgate submarino. É o único navio da América do Sul capacitado a realizar resgate de tripulação de submarinos sinistrados. Grupamento de Mergulhadores de Combate O Grupamento de Mergulhadores de Combate é uma organização militar de operações especiais do Corpo da Armada, onde seus integrantes são especialmente selecionados e adestrados, empregando equipamentos e meios não convencionais para executarem ações empreendidas por pequenos grupos, caracterizadas pela surpresa, dissimulação e velocidade. Realizam operações anfíbeas, operações ribeirinhas, destruição, neutralização ou sabotagem de navios ou embarcações, instalações portuárias, pontes, comportas e outras instalações de interesse em área de ambiente marítimo e ribeirinho. Executam também reconhecimento, vigilância e outras tarefas de coleta de inteligência, retomada de navio ou plataforma de petróleo e resgate de reféns. Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Axê O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Axê teve sua origem na antiga Escola de Submersíveis, tendo iniciado suas atividades em 1915, quando formou a primeira turma de oficiais submarinistas. Organização de Ensino de Elevado Padrão Técnico Profissional, o CIAMA destina-se a ministrar cursos de formação, especialização, estágios e adestramentos de atividades de submarinos e mergulho ao pessoal militar da Marinha e demais forças, bem como para o pessoal civil. Na preparação profissional dos submarinistas e mergulhadores, o CIAMA utiliza modernos simuladores e laboratórios, desenvolvendo e pesquisando novas técnicas para aplicação da atividade de ensino. Base Almirante Castro e Silva Na Base Almirante Castro e Silva, criada em 1941, localiza-se o comando da Força de Submarinos, o CIAMA e o Gromec, sendo também o atracadouro dos navios dessa força. Esta importante base é uma organização militar prestadora de serviços industriais, tendo por missão apoiar administrativamente o comando da Força de Submarinos e organizações militares subordinadas, prover serviços de manutenção e reparos dos seus meios e subsidiariamente aos demais navios da esquadra, estando capacitada a fornecer também serviços de escafandria e medicina hiperbárica. Dispõe ainda de estrutura capaz de prover o atendimento médico e odontológico primário, pericial e emergencial aos militares que exercem as atividades especiais de submarinos, mergulho e mergulho de combate, além de administrar o Condomínio Netuno, conjunto habitacional construído para oferecer melhores condições socioeconômicas à família submarinista e o Centro de Convívio, espaço destinado ao lazer dos funcionários civis e militares no âmbito da Força. Ao longo de sua existência, os homens e mulheres que integraram e integram a Força de Submarinos vêm trabalhando com dedicação e profissionalismo, buscando manter seus meios adestrados e prontos a cumprir todas as tarefas que lhes são atribuídas. A Força de Submarinos é um importante componente do poder naval brasileiro, contribuindo de forma significativa para a garantia da soberania nacional. Força de Submarinos Marinheiros até debaixo d'água Marinha do Brasil 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 Abertura